Olhos atentos, torcida acalorada e muito futebol. Bola ao centro, que começou a segunda semana da Copa Rádio Cidade de Fute 7. A disputa pela tão sonhada medalha de ouro começou animada. O que não faltou foi a atenção dos pais que foram prestigiar o evento. A cada lance, Bruno Gonçalves mandava aquele recado para o filho. Vai, vai, abre, 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 assim ó. Vai lá, vai lá. Bruno é pai de Bruninho de apenas 10 anos. O pequeno não se acovardou e jogou na categoria sub-13. A cada jogada, o paisão sentia uma mistura de preocupação com orgulho. Apreensível por conta que a competição é para atletas de 14 anos, né? 13, 14 anos, ele só tem 10. Então, o coraçãozinho fica um pouco apreensível por conta que, querendo ou não, os meninos têm um pouco mais de força física, né? Então, às vezes, um choque pode machucar o atleta, no caso, meu filho, né? Então, o coraçãozinho fica mais apertadinho, mais apreensível. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e ele pôde mostrar um bom futebol. Apesar da pouca idade, Bruninho foi destaque de uma das partidas que jogou. Autor de um gol no tempo normal, foi dos pés dele que saiu a vitória da equipe do Criativo no Esturout. Após a partida, um abraço apertado entre pai e filho selou a vitória do pequeno. Como um bom jogador, Bruninho não podia deixar de dar aquela velha entrevista. Estou emocionado por jogar bem e ganhar o certificado melhor da partida em cima do 13, 14 e eu tenho 10 anos. E o que não pôde faltar na Copa Rádio Cidade é torcida. Pais e alunos se reuniram e começaram a torcer, incentivando a equipe que estava em campo. João Paulo fez a festa nas arquibancadas. Junto com a garotada do Dior Cezano, ele contava os minutos para poder entrar em campo. A expectativa é alta, a gente vem trabalhando aí, já tem bom tempo com o nosso treinador Júlio. Então a gente está bem preparado para o jogo e vamos buscar o resultado e é isso. A expectativa também é sair com a medalha de ouro aqui da Rádio Cidade. Com certeza, com certeza, é o objetivo. Mas ainda tiveram aquelas que improvisaram o local para assistir o jogo. Thaís Andrade se juntou com as mães dos atletas e levaram bancos para acompanhar a garotada sentada. Mas na hora que a bola rolou, a ansiedade não deixou elas assistirem o jogo no conforto da arquibancada móvel. Muito emocionante! Muito emocionante! Como é que está o coração da mãezona Thaís? Está intenso. Está intenso, está intenso. Porque a gente fica bem apreensiva, né? Porque eles treinam sempre e a gente quer que eles ganhem. Os olhares atentos também vinham de dentro de campo. Os professores acompanharam os alunos em cada jogada. Renan Ló não tirava os olhos dos pequenos. O coordenador de esportes do Colégio Criativo agradeceu a Rádio Cidade por estar fomentando o esporte local após dois anos sem atividades esportivas. É uma grande alegria que a gente retorna para um momento tão importante como esse, que é um momento que a gente passa para os alunos uma qualidade de vida, incentiva a prática esportiva. Estou muito feliz em poder participar dessa competição organizada também pela Rádio Cidade. E espero que nesse mesmo ano ou nos próximos anos a gente possa participar mais uma vez dessa competição. A bola rolou durante a tarde inteira. Todas as equipes ganharam uma partida. E no fim, não houve perdedor. E todos saíram com a medalha de ouro. É campeão! O professor e treinador do Colégio de Ocesano, Júlio Siqueira, aprovou a ideia da Rádio Cidade de premiar a todos com medalhas de ouro. Os meninos saem todos com sua medalha, saem todos campeões, saem todo mundo alegre. E o importante é eles retornarem, retornarem à atividade, voltarem às competições depois de tanto tempo parado. É campeão! É campeão!